olá tudo bem com vocês no vídeo de hoje quero mostrar o passo a passo desses lindos tucanos feitos de cimento isopor perfeitos para você decorar sua varanda e jardim peço que já deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação e assistir todos os novos vídeos beleza faça eles com isopor para ficar bem leve e depois os cubro com uma camada de massa de cimento para dar resistência faço o desenho do corpo a lápis e vou recortando com a faca retirando as quinas as imperfeições e deixando tudo mais liso possível faço o desenho do bico e recorto também uso um pedaço de arame grosso para fixar a cabeça e o bico e vou fincando vários pedacinhos de arame para ficar bem resistente para fazer os pés vou utilizar quatro pedaços de arame vou enrolando um no outro como se estivesse trançando e dobro onde seria a junta para fazer os dedos eu puxo as pontas do arame e corto do tamanho dos dedos e já vou colocando os dedinhos na posição olha que beleza eles ficam de pé sozinhos e nem precisa da base de apoio fiz uma massa cremosa utilizando uma medida de areia fina peneirada e uma medida de cimento coloquei água aos poucos e deixei essa massa mole agora vou cobrir cada um deles com essa massa e deixar secar depois que secar vai virar uma crosta dura aí eu venho com uma massa mais firme para modelar para esta massa de modelar eu não utilizei areia utilizei duas medidas de cimento para uma medida de argamassa amassei bem como se estivesse sovando um pão e deixei ela uma massa um pouco dura agora vou cobrir cada um deles com essa massa e já vou alisando com pincel e água deixando tudo bem lisinho nessa parte do bico eu faço cobrinhas de massa fixo bem e já vou fazendo as quinas e uma leve curvatura o tucano tem um bico longo e que tem quinas na parte inferior e superior faço cobrinhas de massa e vou colando no formato das asas e em seguida vou preenchendo com massa e alisando com pincel e água cortei umas finas tiras de tecido e as encharquei na nata de cimento e agora vou enrolando nos pés do tucano para dar volume vou enrolar nos dedinhos também deixo secar passo impermeabilizante para fazer a pintura olha como ficou lindo agora deixo secar dou umas três de mãos de tinta branca antes da pintura quero fazer das duas espécies do bico preto e do bico laranja este tem a carinha vermelha os olhos azul marinho e preto o bico dele é todo preto com um contorno amarelo misturei um pouco de tinta vermelho no laranja e fiz esse tom de laranja fogo bem intenso para pintar o peito dele olha que lindo o corpo dele é preto e os pés cinza e já aproveito e desenho os detalhes das unhas com tinta preta e um pincel bem fino a carinha deste outro é laranja e tem olhos azuis o bico é amarelo e laranja e utilizando o vermelho retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve e faço um efeito bem bacana no bico desenho a unha que o tucano tem na ponta do bico e para fazer essa cor cinza lunar que eu vou pintar os pés eu utilizei preto e azul marinho pinto ele de preto e deixo a parte da frente do pescoço branco deixo secar para passar a resina e pronto obrigada a todos pela companhia e até o próximo vídeo